Diante de muitos pedidos aqui no canal da Turma do Quadriciclo, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, muita gente falando comigo sobre um site que divulgou uma informação aí de emplacamento de quadriciclo na Bahia. Então se liga aí, mete o dedo no like que esse vídeo é muito top e você vai entender tudo o que está acontecendo. Vem comigo! Fala meus amigos, Bruno Sena da Turma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você está na Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclo do Brasil, papai! Chama na pressão, rumo a 100 mil inscritos, se inscreve aqui, me ajuda a bater 100k e vamos embora para o conteúdo emplacamento de quadriciclo. Bom, como eu falei no início do vídeo, está rolando aí nos grupos de zap, um site que soltou uma informação aí de emplacamento de quadriciclo na Bahia. Pessoal, por favor, é um desafio aqui para vocês, mandem aqui, falem comigo nas mídias sociais, comenta aqui no YouTube, se você já viu um quadriciclo emplacado. Então comenta aqui, eu tenho pleno interesse em trazer isso aqui para você. Neste momento, a gente está em maio de 2023, até onde eu sei, aqui no Brasil não existe quadriciclo emplacado. E aí pergunta, caramba, Bruno, os quadriciclos CFMoto, por exemplo, esse que está aqui, o C-Force 1000, eles se enquadram perfeitamente aí na lei de emplacamento de quadriciclo. Então vamos lá para algumas questões básicas. O C-Force 1000, ele tem suspensão independente, ele tem bloqueio de diferencial, ele possui setas aqui também, ele tem os controles de acionamento aqui na mão, todos em livre acesso. Tem farol, tem os bloqueios de diferencial, como eu falei, tem tudo. Então, bom, ele não tem uma coisa muito importante que rege a lei 573 de 2015, a lei que fala sobre emplacamento de quadriciclo. Pessoal, a resolução 573 de 2015, ela foi desenvolvida, muita gente não sabe disso, tá? Ela foi criada, ela foi desenvolvida para atender exclusivamente os requisitos de emplacamento de um veículo, de um veículo elétrico da Renault. Então, este veículo era pequeno veículo elétrico, é muito pequeno, então ele foi, essa lei foi desenvolvida para ele. Especificamente, pegaram esta lei e quiseram enquadrar em quadriciclos. Então, por isso que lá na lei se fala em potência de motor elétrico e assim por diante. Então, por este motivo, não pode ser enquadrado aquela lei em quadriciclos. Atualmente, no Brasil, não existe lei específica para quadriciclos que faça com que esses equipamentos sejam emplacados. Acabando aí, de uma vez por todas, com todas as notícias sensacionalistas que o pessoal solta aí, que agora vai emplacar quadriciclo, que isso, que aquilo, não pode emplacar de acordo com a lei 573 de 2015. A não ser que exista uma nova resolução ou uma atualização desta resolução. Então, se liga aí, na Bahia o pessoal falou que estava emplacando. Eu arrisco aqui dizer que não existe quadriciclo emplacado no Brasil. Porém, brasileiros sempre dão jeito para tudo. Então, fiquei sabendo. Na verdade, eu vi um quadriciclo, um UTV, na verdade, emplacado no Sul. Não sei que mágica fizeram para emplacar um UTV. Mas, se tem UTV emplacado, existe a possibilidade de ter também quadriciclos. Eu desconheço. Então, se você conhece ou tem algum quadriciclo que é emplacado, manda para mim. Fala comigo aqui para a gente fazer um conteúdo exclusivo sobre isso e entender o que foi feito para que outras pessoas também possam estar fazendo seus emplacamentos. Beleza? Lembrando que emplacamento, muita gente só é... Não, quero transitar com equipamento na rua. Beleza. É importante transitar, tranquilo. Só que tem um detalhe, pessoal, IPVA, mais imposto, mais gasto que você vai ter, risco de acidente. Então, tudo isso envolve um contexto geral para que os quadriciclos, nesse momento, ainda não tenham uma lei específica para emplacamento. Turma do Quadriciclo trazendo conteúdos de primeira linha, em primeira mão para você aqui. E fica o registro. Nesse momento, eu desafio qualquer seguidor aqui trazer para mim uma placa de um quadriciclo emplacado. Se você tem ou conhece algum, comenta aqui, fala comigo nas mídias sociais, que a gente vai tentar desvendar isso aí e trazer conteúdo em primeira mão para todo mundo. Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, rumo a 100 mil inscritos aqui no canal. Vem comigo, que é show, papai!